A dona de casa, Tereza, perdeu tudo e é louvando a Deus que ela tenta enfrentar os problemas do dia a dia. Glória a Deus, aleluia a Jesus, que é o silêncio, pra que ficar assim. A casa dela literalmente caiu. E como ela sofre com diabetes e com outros problemas de saúde, ela não pode trabalhar. O marido dela também está impossibilitado de exercer qualquer função. E é com doações que o casal está sobrevivendo. Eu estou precisando do material, para fazer minha casa de construção, precisando de alimento, precisando de dinheiro para comprar remédio, precisando de calçado, roupa. Com a ajuda de vizinhos e amigos, o casal construiu um puxadinho nos fundos do terreno onde ficava a casa de dona Tereza. Aqui falta tudo, até comida. Eu não tenho nada, eu não tenho salada aqui, eu não tenho de nada aqui, de fruta, de nada. Só as panelas ali com enrede de comida. E aí, quando é pra comer mesmo, eu fico mesmo assim. Até essa hora eu tô sem comer, porque eu necessito do que eu necessito, não tem. Para doar roupas e alimentos, você pode entrar em contato pelo telefone 869-8866-7332. E você também pode ajudar depositando qualquer quantia na conta da Caixa Econômica Federal, Agência 2442, Operação 013, Conta Poupança 95581, dígito 8. Em nome de Edna Pereira Bezerra Faria, filha de dona Tereza. Para esta dona de casa, toda ajuda é bem-vinda. E ela agradece da forma que sabe, cantando. Dê um sorriso, cante bem alto dizer, é esse amor que eu preciso.